E a Brasileira de Ciências, o professor Luiz e o professor Boasson, gostaria de dar muito boas-vindas a todos, todos os presentes. E hoje, então, dentro do nosso encontro dedicado a gente a imaginar o futuro, eu vou, então, coordenar a sessão que trata dos desafios da saúde e os impactos na sociedade. Então, foi para mim muito honroso quando o professor Boasson me convidou para coordenar essa sessão e eu tive total liberdade para escolher as pessoas que eu julgava interessantes de virem aqui apresentar os seus trabalhos, os seus pensamentos sobre o tema. E, claro, o Brasil é muito rico de pessoas, de colegas que poderiam vir aqui contar para a gente as suas histórias, mas eu decidi por escolher três pessoas, três pessoas que cobrem, que estudam, que trabalham em algumas enfermidades que eu advogo como sendo enfermidades prevalentes no século XXI. E, portanto, nós vamos ter aqui conosco hoje, nessa manhã, a professora Alicia Kowaltovski, que vai tratar a professora Alicia, ela é professora no Departamento de Bioquímica da USP, ela é professora titular, é minha colega na Sociedade Brasileira de Bioquímica. A professora Alicia é uma especialista em metabolismo e ela vai tratar de um conjunto de enfermidades, de doenças relacionadas. O título da palestra delas é Dietas, Mitocôndrias e Metabolismo. E só para vocês terem uma ideia, um terço da população mundial é obesa ou tem sobrepeso. Além disso, associado a essa própria obesidade, a gente tem problemas como a diabetes, que só no mundo atual, 500 milhões de pessoas são acometidas por essa doença metabólica, a diabetes. Então, a professora Alicia vai, portanto, cobrir toda essa parte que diz respeito a dietas, o metabolismo, a diabetes. Isso tem a ver também com o envelhecimento e essa é a especialidade da professora Alicia. O nosso segundo palestrante é o professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, que é um especialista na área de doenças cardiovasculares. E também as doenças cardiovasculares respondem por 30% das mortes no mundo. Então, o professor Antônio vai contar para a gente um pouco sobre todo o seu trabalho nessa área. O professor Antônio é professor titular do Instituto de Biofísica da UFRJ e é fisiologista. E ele foi, em 2013 a 2015, diretor de Ciência e Tecnologia do DECIT no Ministério da Saúde. E o título da palestra dele é Enfrentando os Desafios na Saúde, Consciência e Tecnologia, onde ele certamente, eu imagino, vai tratar de toda a parte das terapias celulares, que é um dos campos que ele trabalha e atua nesses últimos anos. E, por fim, eu escolhi, para trazer aqui para a gente, o professor Siddhartha, que vai nos falar sobre o mapeamento mental com palavras, aplicações em psiquiatria e educação. E o professor Siddhartha também é um neurocientista, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, o Siddhartha está com o professor Ildeu na diretoria da SBPC. E o professor Siddhartha, portanto, vai tratar da parte mais dessas doenças mentais, doenças psiquiátricas, que também, por si só, respondem por uma, quer dizer, uma em cada quatro pessoas do planeta apresentam alguma dessas de doenças mentais ou psiquiátricas. Então, eu acho que só com esses números, a gente aqui está falando de um conjunto de doenças que realmente são muito importantes e afligem sobremaneira a população mundial. Então, eu gostaria de agradecer e, certamente, nós teremos uma pessoa que vai tratar do corpo, do coração e da mente. Então, muito obrigada, vocês três, por terem aceito ao nosso convite. E eu passo, então, imediatamente a palavra à professora Alícia Kowaltovski, seguida pelo professor Antônio e, por fim, do professor Siddhartha. Então, bom dia. Obrigada, Débora, pela introdução. Gostei muito do corpo, do coração, da mente. E obrigada, ABC, por me convidar para falar aqui hoje, falar um pouco sobre o que a gente trabalha no laboratório, que é a relação entre como a gente come, como a gente metaboliza a nossa comida e como isso está relacionado com doenças associadas à idade, como isso está relacionado a envelhecimento saudável. E quando eu penso em envelhecimento saudável, eu gosto do exemplo do Eric Kandel. Eu penso nele bastante porque eu acho que ele é um cara legal, não só porque ele ganhou um prêmio Nobel, não só porque ele apareceu no New York Times, que quis saber o que ele faz durante seus domingos, que são coisas bem interessantes, mas principalmente porque ele está completando 89 anos esse ano, continua trabalhando, continua produzindo ciência de excelência, continua indo se exercitar no parque, continua indo para apresentações musicais, culturais. Em outras palavras, ele tem um envelhecimento extremamente saudável, ele é muito preservado para a idade. E eu acho que é isso que a gente quer com o envelhecimento hoje em dia. A gente não quer necessariamente viver mais, viver 150 anos, mas a gente quer envelhecer com saúde, prevenir doenças associadas à idade. Em termos de prevenir doenças associadas à idade, um dos maiores problemas que a gente tem como sociedade hoje é a obesidade. A obesidade é uma epidemia mundial, ela vem crescendo no mundo inteiro, ela é um grande problema no Brasil também, embora o Brasil tenha índices um pouco menores, talvez, do que a América do Norte no momento, mas é um grande limitador de envelhecimento saudável. Só para vocês terem uma ideia, os atuais adolescentes dos Estados Unidos têm uma expectativa de vida menor do que a população idosa de hoje por causa da obesidade. Agora, nós sabemos que a obesidade não é saudável há várias décadas. Nós transmitimos essa informação para a população e eu acho que a população está muito bem avisada de que a obesidade não é saudável. Só que nós ainda temos obesidade e a obesidade continua crescendo. E o motivo que eu acredito que isso acontece é que, infelizmente, nós somos evolutivamente programados para engordar. Nós somos muito bem programados molecularmente para transformar qualquer alimento em excesso em gordura. A maioria da população, na verdade, foi selecionada para acumular gordura com grande facilidade. Porque até 100 anos atrás, a gente não tinha uma expectativa de vida maior do que 40 anos e a gente também não tinha uma oferta de calorias tão grande quanto hoje. Então, só saber que obesidade não é saudável não é suficiente, porque as pessoas que são obesas realmente têm fome, realmente têm vontade de comer essas calorias a mais e isso vem de milhões de anos de evolução. Então, avisar em termos de saúde pública é o que a gente está fazendo hoje, mas não é suficiente. O que o nosso laboratório acredita é que a gente precisa encontrar os mecanismos moleculares associados à obesidade, doenças associadas à obesidade, para a gente poder interferir de uma segunda maneira e ter efeitos mais eficazes em termos de prevenir e também de tratar essas doenças associadas à idade e à obesidade. Bom, como que a gente faz isso? Na verdade, meu laboratório estuda desde moléculas isoladas até células como fermento de pão até animais. Mas eu vou focar bastante hoje nos estudos de animais de laboratório justamente porque eles são mais compreensíveis e também são o ponto final dos estudos que o meu laboratório faz. Para a nossa sorte, ratos e camundongos de laboratório são exatamente como a gente. Se a gente dá comida à vontade para eles, eles comem demais, eles são naturalmente sedentários porque eles ficam em caixinhas e não tem muito mais o que fazer e eles ficam obesos. Tanto que o nosso rato e camundongo comum de laboratório, na verdade, quando ele chega na vida adulta e eu não sei se eu vou conseguir apontar porque esse apontador aqui é bem estranho, mas quando ele chega na vida adulta ele tem vários marcadores de uma pessoa obesa. Ele tem gordura corporal alta, ele tem insulina alta que já é uma indicação de pré-diabetes, ele tem níveis elevados de colesterol, triglicérides, etc. Então, o nosso rato e camundongo normal de laboratório, comum de laboratório, que come ad libitum, come tudo o que ele quer, na verdade é um excelente modelo de obesidade leve. O Mark Mattson, nessa revisão, na verdade, chamou eles de metabolicamente mórbidos. Ele usou uma palavra bem forte para definir esses animais. Se a gente exercitar esses animais ou se a gente restringir a dieta desses animais de maneira moderada, eles passam a parecer mais com o ser humano saudável e ter parâmetros de saúde parecidos com o ser humano saudável. Agora, isso tudo revisado pelo Mattson em 2010, mas na verdade é de conhecimento científico desde 1935, quando o Mackey publicou um trabalho muito inicial e muito seminal na área, mostrando que restringir calorias de roedores de laboratório não só aumentava tempo de vida, e a extensão de tempo de vida é muito grande, é mais ou menos 50% a mais em tempo de vida, mas também aumentava a saúde desses animais, previnia doenças associadas à idade. Então, isso começou toda uma linha de pesquisa, foi comprovado por vários estudos em vários modelos animais diferentes, de que uma limitação diária de caloria, sem exageros também, mas uma limitação em relação ao adlibitum, ao tudo o que você quer, é saudável em termos de tempo de vida. O importante é que a gente está falando de uma restrição calórica diária, ou seja, a gente está falando de limitar calorias todos os dias. A gente não está falando de outras intervenções dietéticas que podem ter efeitos diferentes. Na verdade, além de restrição calórica, meu laboratório estudou recentemente uma dieta que a gente chama de dieta intermitente, ou dieta de alimentação intermitente, ou dieta de jejum intermitente. Do que consiste essa dieta? Essa dieta consiste, em vez de dar para o animal tudo o que ele quer comer todos os dias, que é a dieta adlibitum em cima, que ele come todos os dias tudo o que ele quer, a gente oferece comida à vontade por 24 horas e retira comida por 24 horas, e vai ciclando entre ciclos de jejum e alimentação. Essa dieta é um modelo do efeito sanfona no ser humano, porque em 24 horas o animal de laboratório, que é bastante mais rápido esse processo no animal de laboratório, ele perde mais ou menos 15% da massa corporal. E aí, quando ele come de novo, ele reengorda. Isso é bem interessante, na verdade. No dia que o animal é alimentado, ele come o dobro que um animal come por dia, então não tem limitações totais de calorias nessa dieta intermitente, nesses animais. Eu não vou passar os resultados experimentais, porque eles já foram publicados há alguns anos, mas eu só vou fazer um resumo, porque eu acho curioso como perda de peso que esses animais em dieta intermitente têm, não é sempre a mesma coisa que ganho de saúde. Existem perdas de pesos diferentes. Então, se você compara uma restrição calórica, que seria uma limitação diária das suas calorias, com uma dieta intermitente, que seria esse efeito sanfona de engordar e emagrecer, ambos os grupos de animais perdem peso. Só que os animais em restrição calórica perdem gordura, enquanto os animais em dieta intermitente perdem massa muscular. Isso é indesejável do ponto de vista de envelhecimento. Na verdade, a perda de massa muscular é um indicador ruim em termos de envelhecimento. Por que perdem massa muscular? Porque a restrição calórica diária previne a formação de gordura. Não tem excesso de calorias que é depositado como gordura. Por outro lado, o animal em dieta intermitente, ele está perdendo gordura quando ele está em jejum. Mas ele está ganhando tudo isso de volta quando ele é alimentado, porque ele come em excesso. E ele perde proteína também, deixa de formar massa magra, deixa de formar músculo. O interessante é que essas duas dietas preservam sinalização por leptina. Leptina é um hormônio que é formado no nosso tecido adiposo, é formado na nossa gordura, e fala para o nosso cérebro parar de comer. Na verdade, é um limitador de ingestão calórica, fisiológico que a gente tem. Pessoas obesas e animais obesos têm defeitos de sinalização de leptina. Porque se você tem uma sobrecarga de calorias durante muitos e muitos anos, você perde esse controle da fome. Então, pessoas obesas realmente têm fome, e um dos motivos é por causa dessa sinalização de leptina que não está funcionando. No caso dos nossos animais, tanto a dieta da sanfona intermitente quanto a restrição calórica, preservam essa sinalização, ela funciona. Mas, apesar disso, os animais em dieta intermitente têm muita fome. Eles comem muito e muito rápido. Quando a gente oferece comida, eles comem o que um animal come em dois dias, dentro de um espaço de poucas horas. Então, eles realmente têm muita fome. E a gente descobriu que eles têm muita fome porque eles têm um aumento de dois neurotransmissores, o AGRP e o NPY, que são moléculas do nosso cérebro que sinalizam fome. Então, só por esse motivo, eu não posso dizer que isso acontece também num ser humano, esses são estudos animais que a gente ainda não passou para humanos, mas só por esse motivo, eu acho que a gente precisa pensar um pouco em talvez evitar o efeito sanfona em humanos, porque realmente deve ser extremamente desagradável para esses animais estar sempre com fome. Inclusive, a gente vê que eles têm fome quando estão em jejum, que é normal, mas eles têm fome enquanto estão comendo. Então, eles estão comendo, mas eles não vão ter a sinalização de saciedade nessa dieta intermitente. Então, restrição de calorias diárias é diferente de dieta intermitente em termos metabólicos, são ambos muito interessantes como dietas, mas a restrição calórica tem algumas vantagens em termos de sinalização para envelhecimento saudável. Nós temos estudado essa restrição calórica há alguns anos no laboratório e tentando entender mecanismos pelos quais protege diferentes tecidos. Na verdade, a gente tem olhado meio que tecido a tecido o que a restrição calórica faz. Eu queria dar um panorama de três tecidos diferentes e o que a gente descobriu em relação a como essa dieta funciona nesses três tecidos diferentes. E eu vou começar, na verdade, por um grupo de células específicas, que são as células beta. As células beta são as células no nosso pâncreas que produzem insulina. E um dos efeitos muito conhecidos da obesidade é que ela está associada com a diabetes tipo 2. E na diabetes tipo 2, você tem um defeito tanto de produção e secreção de insulina, como também um defeito de resposta à insulina. A gente sabe disso. A gente sabe também que animais obesos têm problemas com seus níveis de insulina. A gente também sabe que restrição calórica previne diabetes tipo 2 tanto em modelos animais quanto em humanos. Mas a gente não sabe o que restrição calórica faz diretamente nesse grupo de células. E eu acredito que isso não foi estudado do ponto de vista celular, porque a gente está falando de uma dieta de animal inteiro versus um grupo de células que é muito pequeno. É muito difícil você pegar essas células beta de animais em restrição calórica e estudar o que está acontecendo com elas. Nesse sentido, a gente tem uma vantagem que é que há alguns anos a gente estabeleceu no laboratório um modelo para a gente poder estudar efeitos de restrição calórica em culturas de células. O que a gente faz? A gente pega ratos, porque ratos são maiores, e a gente coloca eles em dieta ou ad libitum, comendo tudo o que eles querem e eles ficam obesos, ou dieta de restrição calórica em que eles ficam com um peso mais normal e mais saudável. Depois de três meses, a gente sacrifica esses animais e retira o soro do sangue desses ratos. Toda cultura de células que é feita em laboratório, cultura de células de mamíferos, é feita com soros de animais onde tem vários hormônios e vários fatores necessários para o funcionamento dessas células. Geralmente, a gente usa soros comerciais, que são soros bovinos, às vezes soros de outros animais. No nosso caso específico, a gente substitui esses soros comerciais pelos soros dos animais obesos, que comeram ad libitum, ou dos animais em restrição calórica, que são os animais que têm uma sobrevida maior e menos desenvolvimento de diabetes tipo 2. E aí a gente olha nessas células secretoras de insulina o que está acontecendo em termos de produção de insulina e também em termos metabólicos, porque o metabolismo dessa célula vai determinar como que elas secretam insulina. Então, o que a gente viu? A gente pegou culturas de células que secretam insulina e incubamos elas por 24 horas com o soro dos animais em restrição calórica, que está em preto, eu não estou conseguindo apontar, desculpa, tá? E dos animais que comeram à vontade, que são as barras brancas. E a gente mediu a secreção de insulina em duas situações. Uma situação com baixa glicose, que são os dois milimolar ali, as primeiras duas colunas, e uma situação com alta glicose, que é 12 milimolar de glicose. Uma célula secretora de insulina saudável se espera que secrete pouca insulina em baixa glicose e bastante insulina em alta glicose. Significa que ela está funcionando bem, está funcionando como a gente espera que uma célula secretora de insulina funcione. A gente viu que 24 horas de incubação com o soro do animal obeso muda esse padrão de secreção de insulina. Então, enquanto a gente vê que o animal magro, o animal em restrição calórica, secreta pouca insulina em baixa glicose e bastante insulina em alta glicose, esse apontador realmente é muito difícil, a gente vê que o animal que comeu à vontade tem uma quebra desse processo, em que ele secreta mais insulina em baixa glicose e não tem uma resposta de aumento tão desejável em alta glicose. Isso para a gente é muito interessante, porque indica que ou tem algo no soro do animal obeso que estraga a célula, ou tem algo no soro do animal magro que protege essas células. E protege agudamente, protege em 24 horas, que para mim é muito surpreendente, porque a gente sempre acreditou que os efeitos da obesidade na secreção de insulina eram efeitos crônicos que dependiam de muitos anos de hiperestimulação dessas células. Por que isso acontece? O que essas células têm de diferente? Elas são metabolicamente diferentes. Então, a secreção de insulina é controlada pelos níveis de ATP dentro da célula, pelos níveis de energia dentro da célula, essa molécula rica em energia, que é o ATP. Quanto mais glicose, mais produção de ATP e mais secreção de insulina. E quem produz esse ATP são as mitocôndrias. E eu sempre estudei metabolismo energético mitocondrial desde a minha iniciação científica. Então, eu sempre acho que as mitocôndrias são o centro do universo, são a causa de todos os problemas que a gente está estudando. Nesse caso específico, a gente estava certo e realmente era um efeito mitocondrial. Então, quando a gente foi olhar a função dessas mitocôndrias, a gente foi olhar isso medindo o consumo de oxigênio mitocondrial, que é uma maneira de medir a função mitocondrial e medir o quanto que essas mitocôndrias estão trabalhando. E a gente viu bastante consistentemente que o consumo de oxigênio, tanto estimulado por glicose, quanto máximo, era maior nas células que tinham sido incubadas com o soro do animal magro. Ou seja, o soro do animal em restrição calórica faz com que células que secretem insulina são mais capazes de produzir ATP em altos níveis de glicose e isso leva a maior secreção de insulina. Por que essas mitocôndrias são mais capazes de sintetizar ATP, mais capazes de respirar rapidamente? Quando a gente foi olhar para as mitocôndrias, a gente viu que a morfologia, a forma delas era diferente. A forma das mitocôndrias das células que foram incubadas no soro dos animais magros era mais comprida e tinha mais prolongamentos. Então, quando a gente aprende mitocôndrias em qualquer curso de biologia básico, a gente vê aquele desenhinho daquela parte da célula que parece um feijãozinho e é estático. A mitocôndria tem esse formato. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, isso não é verdade e que essas organelas, na verdade, são extremamente dinâmicas e sofrem em matéria de segundos mudanças morfológicas incríveis. Na verdade, essas organelas estão sempre se fundindo, duas mitocôndrias formando uma mitocôndria e se fissando, se separando em várias mitocôndrias. Esse processo de fusão e fissão a gente chama de dinâmica mitocondrial. E se descobriu que mitocôndrias que têm mais dinâmica, mais troca dos seus componentes são mais eficientes. Então, a gente resolveu ver se realmente tinha mais troca de componentes mitocondriais. A gente viu isso usando uma técnica que é superlegal em que a gente expressa uma proteína na mitocôndria que só é verde quando a gente zapeia essa proteína com um laser. Então, o que a gente faz? A gente ativa essa proteína num lado da célula com um laser e depois a gente acompanha essa diluição desse corante verde, dessa proteína fluorescente verde, pela célula no tempo. Isso indica a troca de proteínas mitocondriais. E a gente viu que a troca de proteínas mitocondriais, a dinâmica mitocondrial, era três vezes mais rápido quando você incubava essas células com o soro do animal em restrição calórica. Então, o que a gente propõe é que o soro do animal magro aumenta a fusão mitocondrial, aumenta a dinâmica e troca de moléculas mitocondriais. Isso leva a uma respiração mais eficiente, mais síntese de ATP e mais secreção de insulina. Para provar esse conceito, a gente inibiu a fusão mitocondrial. A gente inibiu uma proteína que é necessária para duas mitocôndrias se fundirem, que é a mitofusina. Quando a gente silencia essa proteína, quando a gente inibe a função dela, a gente vê que aquela secreção aumentada de insulina que a gente tinha antes com o soro dos animais em restrição calórica, completamente some. Então, o soro do animal magro preserva a célula secretora de insulina e preserva essa célula porque preserva a dinâmica mitocondrial, porque preserva essa troca de componentes mitocondriais no tempo. Bom, isso era o que eu queria mostrar sobre células beta. Agora eu quero falar um pouco sobre o cérebro. Muitas doenças importantes da idade, do envelhecimento são associadas ao cérebro e elas têm realmente um impacto muito grande. E muitas dessas doenças envolvem perdas de neurônios por causa de um processo chamado excitotoxicidade. Esse processo participa do derrame cerebral, participa da doença de Alzheimer's, participa da doença de Parkinson, participa da perda de neurônios em várias doenças. Esse processo de excitotoxicidade, na verdade, é uma hiperestimulação dos nossos neurônios. A transmissão neuronal normal, que envolve neurotransmissores aumentando os níveis de cálcio no neurônio receptor, é exacerbada, tem muito mais neurotransmissor, e essa célula fica hiperexcitada e com excesso de cálcio. E excesso de cálcio mata o neurônio. A gente viu que você protege os neurônios contra excitotoxicidade através de restrição calórica. Então, se você promove excitotoxicidade num animal dando uma hiperestimulação desses neurônios através de um ácido caínico, que é um ativador desse processo de excitotoxicidade, e você vê a lesão cerebral desses animais através do aparecimento de episódios epiléticos, se você comparar o animal obeso ad libitum que é o de cima com restrição calórica, tem uma proteção enorme contra essa lesão cerebral da excitotoxicidade. Então, o animal ser magro protege e muito contra o dano excitotóxico. Por que o animal magro é protegido contra excitotoxicidade? De novo, a mitocôndra está no centro do universo. Mitocôndras são capazes de captar cálcio. Elas são capazes de armazenar cálcio na sua matriz e isso evita o aumento de cálcio no citosol que leva o neurônio a morrer. E a gente verificou que as mitocôndras dos animais em restrição calórica são mais capazes de captar cálcio do que as mitocôndras dos animais obesos. Na verdade, isso é um tipo de experimento em que a gente mede o quanto de cálcio as mitocôndras conseguem captar e se você olhar a linha em azul, as mitocôndras dos animais em restrição calórica conseguem captar mais cálcio, tem uma capacidade de retenção maior e também tem uma velocidade de captação desse cálcio maior. Então, elas retiram esse cálcio dos neurônios mais rapidamente e tamponam esse cálcio. Isso previne a morte neuronal. Na verdade, a gente descreveu o mecanismo molecular inteiro através do qual essas mitocôndrias captam mais cálcio que eu não vou mostrar para vocês hoje, que é bastante sinalização, bastante bioquímica, mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente tem várias moléculas diferentes aqui, novas, que a gente está descrevendo, que são possíveis novos alvos moleculares para a gente criar tratamentos para essas doenças. Então, a gente agora sabe o mecanismo, sabe as moléculas envolvidas e isso possibilita a gente criar melhores tratamentos para essas doenças. Esse achado para mim foi muito interessante porque é o primeiro achado que eu conheço em que se vê uma mudança de captação de cálcio mitocondrial por uma dieta. E tanto dietas quanto cálcio são grandes reguladores metabólicos. A gente aprende isso na graduação quando a gente estuda bioquímica. Então, para mim, isso tem que ter importância. E eu resolvi olhar se esse fenômeno é só no cérebro ou se ele existe em outros lugares. Então, a gente foi olhar também para o fígado porque o fígado é muito metabolicamente importante, ele é muito alterado por dietas e também tem muita regulação por cálcio de metabolismo no fígado. E nós vimos exatamente o mesmo fenômeno. Nós vimos que também no fígado mitocôndrias de animais em restrição calórica são mais capazes de tamponar cálcio do que mitocôndrias de animais obesos. Então, é exatamente o mesmo fenômeno em outro órgão. Além disso, a gente pode ver que isso também é protetor no fígado. Então, a captação de cálcio mitocondrial no fígado protege o fígado contra infartos. O fígado também sofre infartos, não é só o coração, não é só o cérebro. O fígado dos animais em restrição calórica tem uma área de infarto muito menor. A área de infarto está nos painéis superiores e ela está delimitada por uma linha branca. Então, se você olhar nos animais ad libitum, que são os animais à esquerda, tem uma área enorme esbranquiçada. Essa é a área de infarto. Se você olhar na restrição calórica, tem uma areazinha bem pequenininha delimitada por uma linha branca. Essa é a área de infarto dos animais em restrição calórica. Na verdade, a proteção é quase que total contra esse tipo de lesão no fígado. Então, de maneira geral, o que eu mostrei para vocês hoje são três efeitos da restrição calórica em três órgãos diferentes. Eu mostrei para vocês que em células beta que secretam a insulina, a restrição calórica, alguns componentes do soro dos animais em restrição calórica, promovem mais fusão e mais dinâmica, mais troca de moléculas nas mitocôndrias e isso melhora a secreção de insulina. Eu mostrei também que no cérebro a restrição calórica previne, de modo muito impactante, danos excitotóxicos e que isso está associado a um aumento de captação de cálcio mitocondrial e a gente sabe os mecanismos do porquê que tem esse aumento de captação de cálcio mitocondrial. Finalmente, eu mostrei que no fígado também há um aumento de captação de cálcio mitocondrial nos animais que são magros em restrição calórica e que isso protege o fígado também contra danos isquêmicos que são associados à idade. O que a gente está descrevendo aqui são vários alvos moleculares, todos mitocondriais, em que a gente consegue proteger órgãos de efeitos de doenças associadas à idade, que é o nosso objetivo. Então, para terminar, eu preciso agradecer as pessoas que realmente fazem o trabalho no laboratório. Eu preciso agradecer a Fernanda Cerqueira, que é uma ex-estudante de doutorado nossa, que fez a parte em células beta, ao Inácio Amigo, que foi o pós-doc que fez a parte da excitotoxicidade, da proteção do cérebro, e o Sérgio Menezes, que é um atual doutorando do laboratório, que fez a parte de fígado. E um agradecimento especial à Camille Caldeira da Silva, que é a nossa supertécnica de laboratório. Uma das coisas que nos segura no Brasil, na minha opinião, fora os vários problemas burocráticos e financeiros na ciência, é que a gente tem muito poucos técnicos de laboratórios especializados, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu tenho a sorte de tê-la conosco. Finalmente, também, as agências de fomento e a BC pelo convite. Obrigada. 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 Bom, eu queria inicialmente agradecer à academia pelo convite, especialmente à Débora, que não fez distinção de idade, me botou aqui entre dois jovens. Eu pretendo falar muito mais sobre os problemas que nós vamos enfrentar na saúde, tanto no mundo quanto no Brasil, do que especificamente do meu trabalho. então, por isso, o título de Encarando os Desafios da Saúde com Ciência e Tecnologia. Então, a primeira questão é colocar o problema. E o problema começa aqui. Esses são dados das Nações Unidas que mostram que nós evoluímos em termos de população mundial de 1990 de 5,3 bilhões e a projeção é que em 2100 nós alcancemos 11,2 bilhões de pessoas no mundo. E isso certamente vai levar a uma exaustão de recursos naturais, o aumento da poluição, o aumento do aquecimento global e a gente sabe que todos esses fatores certamente afetarão saúde. Talvez com esse número de pessoas nós sejamos obrigados inclusive à restrição calórica e com isso a gente possa melhorar a saúde da população. Mas se o problema fosse apenas esse nós estaríamos com sorte porque reparem que além deste problema de um aumento substancial na população mundial se vocês olharem o número de pessoas com mais de 60 anos vocês vão ver que de 1990 nós tínhamos meio bilhão o que dá aproximadamente 10% da população mundial acima de 60 anos e a projeção é que em 2100 a gente alcance 3,1 bilhões de pessoas o que significa que nós vamos estar perto de 30% da população mundial com mais do que 60 anos de idade o problema é ainda mais grave porque esse aumento da população idosa se dá de maneira mais intensa nos países menos desenvolvidos e novamente dados das nações unidas aqui mostram a evolução no vermelho das regiões menos desenvolvidas em termos de população acima de 60 anos e na cor laranja nas nações mais desenvolvidas e se a gente olhar no gráfico da direita vocês vão ver que a população com mais de 80 anos o quadro é ainda mais grave para os países menos desenvolvidos então os desafios que nós vamos enfrentar no futuro em termos de sistemas de saúde sejam eles públicos ou privados são enormes como é que está então essa questão de envelhecimento no mundo hoje em dia esse novamente são dados da organização mundial da saúde vocês podem ver nós vamos tentar aqui o mouse vocês podem ver que atualmente basicamente o Japão tem 30% da sua população com mais de 60 anos os demais países inclusive o Brasil a maioria dos países está entre 10 e 30% da sua população com mais de 60 anos e basicamente o continente africano e algumas outras regiões que tem menos do que 10% de sua população com mais de 60 anos mas para pintar um quadro ainda mais dramático e aí especialmente para o Brasil vocês poderão ver aqui que enquanto a França levou mais de 100 anos para dobrar o percentual da sua população com mais de 60 anos o Brasil vai conseguir fazer isso vai ser um recorde em aproximadamente 20 anos então está lá o Brasil é aquela última seta lá de 2010 a 2035 na realidade está previsto que em 2030 a gente tenha praticamente 19% da nossa população com mais de 60 anos e aí vocês vão dizer bom mas isso deveria ser ótimo significa que a expectativa de vida que era muito baixa há menos de um século atrás está aumentando progressivamente e realmente isso reflete eu acho que uma melhoria nos sistemas de saúde e na contribuição de ciência e tecnologia para que isso pudesse ser alcançado bom o problema é que esse envelhecimento cursa com doenças crônicas e novamente se vocês olharem nesse diapositivo vocês vão ver que 80% de pessoas com mais de 65 anos tem chance de ter pelo menos uma dessas doenças crônicas e algumas delas a Alicia já falou hipertensão colesterol alto artrite doença isquêmica cardíaca diabetes que ela falou bastante insuficiência cardíaca Alzheimer doença pulmonar crônica obstrutiva são todas doenças que cursam com o envelhecimento e não está nesse quadro mas também cursa com envelhecimento câncer então vocês estão vendo ali em azul os números de câncer em função de idade quando o diagnóstico é feito em homens e em rosa as mulheres e fica claro que o câncer também é uma doença que cursa com envelhecimento bom então desse ponto de vista o quadro parece bastante preocupante até porque essas doenças crônicas demandam um enorme dreno de recursos para os sistemas de saúde e no caso específico do Brasil isso é um estudo feito pela Escola Nacional de Saúde Pública que mostra os anos de vida perdidos para as dez principais causas divididas entre homens e mulheres no Brasil e entre os homens vocês podem ver que a principal causa na realidade é a violência e acidentes de trânsito mas depois a maioria das doenças que levam a perda de anos de vida estão relacionadas a doenças crônico-degenerativas o quadro para as mulheres não se altera das dez doenças nove são doenças crônico-degenerativas e se a gente olhar não apenas o número de anos perdidos de vida mas o número de anos perdidos por incapacidade ou seja essas doenças incapacitam as pessoas a gente vai ver novamente o mesmo tipo de quadro das dez doenças mais prevalentes entre os homens nove delas podem ser consideradas crônico-degenerativas e oito delas entre as mulheres podem ser consideradas crônico-degenerativas então é eu acho que fica claro que a gente precisa de mais ciência e tecnologia para enfrentar esses desafios e ficará ainda mais claro agora esse é um dado retirado da nature da revista nature que mostra para vocês se vocês conseguirem ler lá em cima na realidade essas são as dez drogas não as mais vendidas mas as que rendem maior lucro ou com as quais se gasta mais dinheiro nos Estados Unidos para essas doenças então lá em cima vocês estão vendo número um esquizofrenia e em azul são as pessoas que melhoram com essas drogas em vermelho as que não melhoram então a gente tem desde uma pessoa melhorando em cada quatro até uma pessoa melhorando em cada vinte e cinco eu não conheço nenhuma indústria que seja tão ineficaz e ineficiente quanto a farmacêutica porque realmente é escandaloso e vocês podem ver que não são apenas as drogas mais antigas aqui a gente tem os famosos MABs os anticorpos monoclonais e vejam que para artrite reumatoide esse MAB chamado MIRA ele resolve uma de cada quatro pessoas as outras três não tem nenhum benefício então eu acho que isso demonstra cabalmente de que nós precisamos de mais ciência mais pesquisa mais tecnologia para enfrentar os desafios na saúde e como é que a gente pode melhorar esse cenário eu acho que a gente pode e só vai conseguir melhorar esse cenário se a gente primeiro conseguir melhores modelos de doença como a Alicia disse dificilmente a gente consegue fazer a translação de roedores e às vezes até mesmo de primatas diretamente para os humanos então essa é uma causa grande de falência na própria indústria farmacêutica então nós precisamos ter melhores modelos de doença em segundo lugar nós precisamos melhorar os nossos testes de drogas eu acho que aquele slide anterior demonstra bem isso em terceiro lugar nós precisamos criar não só uma medicina de precisão mas muito daquilo também está relacionado à ausência de uma medicina personalizada então nós precisamos tornar a medicina cada vez mais personalizada mas de uma maneira que seja sustentável em quarto lugar nós certamente temos doenças que ainda são consideradas incuráveis e para as quais a gente precisa desenvolver novas terapias e aí a pergunta é se nós vamos conseguir obviamente que por eu ser um otimista eu acho que nós conseguiremos consciência e tecnologia e para isso eu quero trazer para vocês uma inovação uma descoberta científica revolucionária que foi feita pelo professor na realidade cirurgião ortopédico Shini Amanaka no ano de 2006 em que ele conseguiu pegar uma célula adulta que a gente chama aqui de célula somática fosse essa célula no caso ele fez com células da pele e ele conseguiu através da introdução de quatro fatores que ficaram conhecidos como os fatores de Amanaka transformar essa célula adulta numa célula com as características de uma célula tronco embrionária e eu não preciso dizer para vocês que uma célula tronco embrionária tem a capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso organismo então essas células foram chamadas de células de pluripotência induzida acrônimo de IPS do inglês induced pluripotent stem cells e essas células então tem capacidade de se diferenciar em qualquer uma das células especializadas do nosso organismo elas podem então ser usadas e agora nós estamos falando de células humanas em que eu não preciso mais invadir o paciente ou seja eu não preciso fazer uma biópsia de fígado uma biópsia de cérebro ou uma biópsia de coração para produzir ou um hepatócito ou um neurônio ou um cardiomiócito e eu posso então modelar doenças utilizando essas células desde que eu gere a IPS a partir do paciente doente transforme ela no tipo de célula ou no tipo de célula do órgão afetado e aí eu tenho uma maneira de estudar a doença numa placa de PET da mesma forma eu posso agora utilizar células humanas para fazer testes de drogas e descoberta de novas drogas e ao mesmo tempo eu posso fazer testes toxicológicos utilizando essas células pode-se também utilizar essas células para terapias celulares e muito embora a Débora tenha pensado que eu ia falar de terapias celulares eu vou falar muito pouco de terapias celulares até porque tudo que nós fizemos atualmente com células tronco adultas não as pluripotentes tem tido resultados muito aquém do esperado então eu não acho que essa será a maneira de nós enfrentarmos os desafios de saúde que se põe no atual cenário bom agora eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente faz no laboratório e esse trabalho tem a ver com as arritmias que estavam lá ilustradas no slide do grupo do Yamanaka então em conjunto com o Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro nós estudamos pacientes que tem arritmias cardíacas graves que podem levar ao que a gente chama de morte súbita cardíaca e que podem acontecer e acontecem com frequência na infância em crianças ou que fazem exercícios e durante o exercício vem ter uma parada cardíaca ou crianças que são submetidas a um estresse sejam elas crianças ou adultas e que podem vir então a óbito e uma dessas arritmias que a gente estuda é chamada a síndrome de Quetelongo que leva a um aumento na atividade elétrica na duração da atividade elétrica das células do coração então o clínico diagnostica esses pacientes em geral através de um eletrocardiograma os pacientes então têm seu DNA sequenciado a gente pela clínica você já mais ou menos sabe qual é o canal iônico afetado o DNA é sequenciado e se essa mutação não está ainda descrita como patogênica a gente então gera colhe 5 ml de sangue desse paciente e utilizando o sangue e os fatores de amanaca a gente então gera as IPS as células de pluripotência induzida isso leva em torno de 3 meses para ser feito e depois a gente leva pelo menos mais um mês para diferenciar essas células em cardiomiócitos e a partir daí a gente começa a caracterizar esses cardiomiócitos então aqui vocês estão vendo à esquerda os chamados corpos embrióides obtidos a partir dessas células de pluripotência induzida e à direita lá contraindo o que a gente poderia chamar de os minicorações em consonância com os famosos minicérebros nada mais são do que corpos embrióides que foram submetidos ao processo de diferenciação em cardiomiócitos e a gente pode também cultivar essas células em monocamadas e fazer utilizar anticorpos para marcar proteínas características desses cardiomiócitos e aí a gente pode então gerar gerar células pluripotentes de pacientes controle ou de indivíduos doadores controle de dois pacientes que tem a mesma síndrome que é a síndrome de Quetelongo 2 e o que nós fizemos foi para confirmar que essa mutação era efetivamente patogênica nós utilizamos uma ferramenta extremamente valiosa atualmente para editar genomas que é chamada CRISPR-CAS e nós introduzimos a mutação que esses pacientes têm nessa linhagem que era difícil mesmo a linhagem controle então essa última célula aqui é a célula controle em que a gente introduziu a mutação que os pacientes tinham a única diferença é que enquanto esses pacientes tinham a mutação como a gente diz em heterozigose num dos alelos apenas quando a gente introduziu por CRISPR-CAS ela foi introduzida em homozigose então foi em dose dupla digamos assim e o que que resultou disso ali está simplesmente o protocolo de diferenciação que a gente usa e aqui está então a atividade elétrica que a gente pode registrar nessas células essa atividade elétrica então aqui é da célula controle vocês podem ver que o paciente tem uma atividade elétrica que é mais prolongada isso aqui estão nas ordenadas milivolts nas abscissas é tempo perdão tempo então vocês vejam que esse a gente chama isso do potencial de ação é mais prolongado num paciente é mais prolongado no outro paciente e é ainda mais prolongado na célula controle em que eu introduzi a mutação em homozigose então quando eu faço a dose dupla eu vejo que o potencial de ação fica ainda maior ou seja se eu tivesse um paciente que tivesse essa mutação nos dois alelos a situação seria ainda mais drástica bom e para o screening ou teste de drogas então esse é um slide que eu emprestei da GE healthcare e aqui vocês estão vendo então a comparação da sensibilidade relativa quando o teste foi aplicado utilizando células de coelho células de cães e células na realidade cardiomiócitos humanos derivados de células tronco nesse caso embrionárias e vocês podem ver que o desempenho das células dos cardiomiócitos derivados das células tronco humanas foi melhor ou igual em todos os casos o que mostra que isso certamente constitui um melhor sistema para screening de drogas além de resolver o problema que nós temos toda a comunidade científica tem atualmente com o uso de animais em experimentação bom mas é possível fazer mais porque não adianta a gente testar uma droga apenas na célula no cardiomiócito a gente frequentemente quando toma um remédio esse remédio não é o princípio ativo que vai atuar ele passa pelo fígado ele é metabolizado e frequentemente são os produtos metabólicos que levam a isso então é possível construir atualmente o que se chama de humano num chip human on a chip do inglês e como é que eles fazem isso é através de um sistema de microfluídica você pode gerar os chamados organóides isso aqui é uma fotografia uma micrografia de um organóide intestinal e você então pode botar o intestino o fígado o rim para ver a excreção o osso para ver a influência sobre as células sanguíneas o coração para ver a influência sobre a condução elétrica e a contração inclusive o pulmão se você quiser dar uma droga não por via oral mas por via de aerossol e embora possa parecer science fiction já há várias instituições no mundo trabalhando nisso principalmente no MIT então em breve eu acho que a questão dos testes de drogas em animais estará superada e a gente vai evoluir para um sistema onde eu espero que os resultados sejam mais precisos bom e a medicina personalizada então a esquerda eu coloquei para vocês o velho modelo que eu acho que está na hora de cair e o velho modelo qual é você tem uma população aqui e você vai testar uma mesma droga para todos os indivíduos o ideal é que essa droga seja não tóxica e benéfica mas ela pode ser também benéfica mas tóxica para uma parcela da população ela pode ser não tóxica e não benéfica para uma outra parcela e no pior cenário ela pode ser tóxica e não benéfica para uma parcela da população e isso você só descobre com esses ensaios clínicos que as indústrias farmacêuticas nos dizem que estão custando em torno de dois bilhões de dólares atualmente para você lançar uma nova droga qual seria o novo modelo e novamente isso é do grupo do professor Yamanaka o novo modelo é gerar células de pluripotência induzida e a partir dessas células de pluripotência induzida então diferenciar os diversos tipos celulares que você quer testar e você fazer então esses testes nas células A, B, C, D, E das drogas 1, 2, 3, 4, 5, 6 utilizando sistemas de alta velocidade e com análise multiparamétrica então está aí a proposta do novo modelo quer dizer nós introduziríamos antes de você chegar a fase em que você vai testar uma droga na população toda você faria uma fase que o Yamanaka nesse artigo chama de uma fase 1,5 em que você geraria células de pluripotência induzida diferenciaria diferenciaria essas células nas células que você quer testar seja lá cardimiócito se você quer olhar o efeito da droga nos cardimiócitos ou hepatóxicos se você quer olhar o efeito da droga no fígado e aí você já seleciona a partir daqui quais são as células respondedoras àquela droga e quais são as células não respondedoras àquela droga e quando você então partir para fazer o seu ensaio clínico você já tem um marcador que te permite predizer quais serão os respondedores e você evita dessa maneira os gastos astronômicos que a indústria farmacêutica hoje em dia tem ou diz ter no desenvolvimento de novas drogas bom e para não dizer que não falei de terapias celulares as terapias celulares para as doenças não ainda consideradas incuráveis então eu trouxe para vocês alguns exemplos de terapias agora já na clínica então esses são artigos publicados no New England e esse aqui na Nature esse do New England se utiliza essas células cloripotentes sejam elas as IPS ou as células troncoembrionárias para que você possa gerar células que são chamadas células pigmentares da retina que são essas células verdes aqui então essa doença na realidade é uma doença retiniana chamada de degeneração macular retiniana e o que acontece nesse caso aqui seria o tipo que eles chamam de molhada porque é uma invasão de vasos sanguíneos e que há uma destruição dessa camada de células pigmentares então é possível gerar essas células a partir de IPS ou de células troncoembrionárias e reimplantar essas células na região lesada da retina e com isso isso já foi feito em humanos e você consegue ou parar o curso da doença que é progressiva ou até em alguns casos há relatos de melhoria na acuidade visual desses pacientes o outro teste ainda não em humanos mas em primatas do grupo japonês do Takahashi mas o ensaio clínico como está colocado aqui deve começar em 2019 já no Japão mostra a utilização de neurônios dopaminérgicos derivados a partir de células de pluripotência induzida humanas que foram injetadas em camundon em perdão primatas que se induziu a doença de Parkinson e vocês podem ver aqui em preto que é essa linha aqui de baixo esse é o score de melhoria então esses aqui são os macacos que foram submetidos a doença de Parkinson e que foram injetados com o veículo e em azul macacos saudáveis e em vermelho os macacos que foram injetados com os neurônios dopaminérgicos derivados a partir das IPS então baseado nesses resultados o grupo japonês pretende começar um ensaio clínico em 2019 no Japão com pacientes com doença de Parkinson novas formas de terapia agora não mais terapia celular mas terapia gênica vocês podem ver aqui pacientes com anemia com anemia falciforme ou com beta talassemia em que também já foram tratados e novamente eu chamo a atenção aqui dessa técnica de edição de genoma CRISPR-Caiz que eu acho que vai revolucionar não só a biologia mas a agricultura pecuária etc em que se pode corrigir esses defeitos e para finalizar se eu tiver mais uns dois minutinhos o problema com a questão de transplante de órgãos então reparem esse aqui essa curva é o número de transplantes das pessoas em lista de espera o número de transplantes realizados e o número de doadores que a gente tem de 1991 a 2015 isso nos Estados Unidos a situação no Brasil não é diferente está aqui em azul a necessidade em vermelho os transplantes realizados no caso específico de transplantes cardíacos a gente vem evoluindo bastante chegando a quase 400 em 2017 mas se precisaria fazer 1.600 então a ideia é será que a gente consegue reproduzir esses órgãos e a gente tem duas maneiras de tentar isso isso tem a questão da impressão 3D em que você pode depositar celas e criar então através do que se chamaria manufatura aditiva constructs construções que gerem o órgão que você está querendo ou você pode utilizar uma alternativa que seria decelularizar um órgão nesse caso aqui é a decelularização de um coração de porco então está aqui o coração do porco e aqui é o coração do porco decelularizado que a gente consegue utilizando detergente e na realidade não adianta decelularizar se você também não conseguir recelularizar e embora a gente não tenha conseguido ainda sucesso nisso já há uma prova de conceito esse é um trabalho da professora Doris Taylor no Texas Heart Institute em que ela recelularizou um coração decelularizado de rato e ela conseguiu mostrar esse coração através dessas três janelas contraindo-se cronicamente muito embora ele só produza 2% da força de um coração normal e para finalizar mesmo é a possibilidade que a gente tem de utilizar animais como biorreatores e fontes de órgãos então como é que isso pode ser feito novamente a gente vai precisar editar o genoma desses animais então se a gente pegar um óvulo fertilizado de porcos a gente através dessa tecnologia de CRISPR-Cas é possível deletar um gen master formador por exemplo de pâncreas e esse gen se chama PDX1 se você deleta esse gen esse porco certamente será esse embrião certamente será inviável porque ele vai nascer sem o pâncreas então você desenvolve esse embrião até o estágio que a gente chama de blastocisto e quando chega no estágio de blastocisto você injeta uma célula de pluripotência induzida humana da qual obviamente você não retirou o gen do PDX1 o que que vai acontecer você implanta então esse embrião numa mãe vai formar um animal quimérico e o que a gente vai ver é que as células do embrião sinalizam para as células humanas para que elas se transformem num botão pancreático obviamente por razões éticas e da legislação isso não é possível com células humanas você não pode levar um animal quimérico que tenha células humanas a termo mas já foi feito em camundongos então aqui são exemplos novamente de grupos japoneses que pegaram células IPS de camundongos e transferiram para blastocistos de ratos e aqui eles caracterizam a quimera pela cor do pelo e fizeram o contrário pegaram células IPS de ratos e transferiram para blastocistos de camundongos e veem que eles formam quimeras pela cor do pelo e aí o experimento que foi feito o mais interessante foi que se transferiu uma IPS de rato para um blastocisto de camundongo onde o gen do PDX1 tinha sido deletado e aí pode se levar a termo e o que a gente vê é que esse camundongo nasce com um pâncreas de rato mas o pâncreas não tem o tamanho de um pâncreas de rato tem o tamanho de um pâncreas de camundongo o experimento reverso foi feito e também é possível então criar um rato com pâncreas de camundongo da mesma maneira para finalizar eu só queria agradecer ao pessoal responsável pelo trabalho que foi feito no laboratório em cima um grupo de quatro pós-doutores muito talentosos que a gente tem cada vez mais dificuldade de manter nos laboratórios e no país embaixo os professores do Instituto de Biofísica a professora Adriana que é responsável por toda essa parte de geração das células de diferenciação embaixo o doutor Fernando Cruz doutor Glauber e Jorge que são responsáveis pela parte de sequenciamento e diagnóstico dos pacientes muito obrigado esperando a próxima apresentação eu quero agradecer a Débora pelo convite agradecer a academia é um prazer estar aqui com vocês falar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito em psiquiatria e educação ou não vamos ver se vamos ver se conseguiu como é que é o obrigado o de cima não está mas tudo bem a gente vai aperta ele bom eu quero começar fazendo uma menção ao professor Marco Marcones de Moura que infelizmente faleceu na segunda feira e foi muito importante foi um mentor para mim inclusive para vir ao Rio de Janeiro ele fez doutorado com o professor Ricardo Gataes psiquiatra e foi diretor do hospital do Juqueria na época do governo Montoro e foi uma pessoa muito importante não só para mim mas para outras pessoas que vieram de Brasília para o Rio e fazer essa ponte naquela época com o laboratório do professor Gataes muito por causa do Marco nosso querido Marcão eu me interessei por psiquiatria eu estudo sono sonho memória e comecei a me interessar pela similaridade entre sonho e psicose que hoje em dia é uma coisa que você fala mas qual é a similaridade bom há 100 anos atrás há 120 anos atrás os pais da psiquiatria discordavam em muita coisa mas concordavam que a psicose é uma espécie de sonho acordado então a psicose não é uma doença exatamente são sintomas de doenças diferentes podem acompanhar a esquizofrenia a bipolaridade e outras doenças e que correm com sintomas de linguagem que são bem conhecidos a desorganização de pensamento a fuga de pensamentos a logia logorréia em casos mais cronificados a salada de palavras que é um termo técnico e a maneira como eu resolvi abordar isso no laboratório tem a ver com teoria de grafos que é uma matemática antiga uma matemática que foi inventada pelo Euler para resolver problemas originalmente o problema das pontes de Konigsberg em que a pergunta era será que é possível passar por todas essas pontes apenas uma única vez e voltar ao ponto de origem sem repetir essas pontes e ele então falou vamos abstrair esquece que são pontes esquece que é uma cidade e vamos falar de um grafo que é uma estrutura que só tem dois elementos os nós que no caso são aquelas bolinhas vermelhas e as arestas que ligam esses nós esse é um trabalho que foi feito começou em 2006 em Natal e quando eu comecei esse trabalho eu achava que era aquela coisa assim mais diletante possível eu tinha uma aluna com quem depois eu me casei tem dois filhos a Natália e ela estava fazendo ela não estava nem na residência ainda mas ela já estava tinha contato com pacientes e eu falei olha está aqui um MP3 vai gravar sonho de paciente psicótico mas isso foi feito realmente sem nenhuma pretensão de que pudesse se tornar uma coisa mais importante no laboratório hoje em dia responde por 90% do financiamento do meu laboratório isso foi feito também em colaboração com o professor Mauro Copelli que é um físico excelente um grande amigo um grande colaborador lá do departamento de física da UFPE bom ao longo do processo a gente percebeu que precisava automatizar a formação desses grafos então fizemos um programa que se chama Speech Graphs é de livre utilização basta ir na página do nosso instituto e pode ser usado você apresenta um arquivo TXT e ele devolve grafos e quantifica esses grafos aqui está um exemplo para vocês do tipo de coisa que a gente descobriu quando começou a aplicar isso ao problema em questão então quando você pergunta para um paciente me conta o seu sonho mais recente ele vai falar eu estava sonhando com um show cada palavra dessa foi transformada em um nó no início a gente fazia análise sintática lematizava as palavras quer dizer procurava palavras que se referem a mesma coisa ainda que em tempos verbais diferentes e depois a gente viu que não fazia diferença então hoje em dia a gente pega cada palavra como um nó e pronto isso simplifica muito e torna isso não supervisionado porque evidentemente o objetivo aqui é diagnóstico barato e o que a gente percebe é que quando você pergunta para uma pessoa paciente com esquizofrenia ou com bipolaridade ou um indivíduo saudável aqui embaixo me conte o seu dia de ontem o que você fez ontem as pessoas tendem a te dar um relato cronológico vocês estão vendo aqui é uma coisa linear então ela fala eu acordei de manhã estou tomando uma surra Alice você tinha razão acordei de manhã fui tomar café vim para o museu do amanhã assisti ótimas palestras almocei voltei mais palestras depois fui para casa assistir Netflix e dormi e o paciente com bipolaridade e o paciente esquizofrênico também tendem a te contar uma história mais ou menos assim tem uns loops tem uns ciclos ali mas não é significativamente diferente entre os grupos mas quando você pergunta me conta o seu sonho mais recente é brutal a diferença basta olhar o paciente com esquizofrenia é muito lacônico o paciente com bipolaridade extremamente florido muitas idas e vindas vai na ideia volta na ideia são coisas que a psiquiatria descreve há 120 anos mas você pode ver ali e pode medir e o indivíduo saudável supostamente nós ali no meio pois é a gente fez essa análise no Twitter do Trump e é preocupante e a gente não publicou porque é preocupante bom isso deu origem a dois trabalhos iniciais colaborações também com pessoas fora do Brasil o Guilherme Muchetti da IBM depois a gente foi começando a fazer coisas mais locais então esse é um paper totalmente nordestino e o que a gente mediu uma coisa é você mostrar qualitativamente o que você pode medir tem um monte de números que podem ser extraídos de um grafo então desde contar essas bolinhas então o número de nós que tem a ver com a diversidade de lexical o número de palavras diferentes que a pessoa utilizou até procurar recorrências locais então uma palavra que se repete muitas vezes recorrências de curta distância repetições que são coisas muito comuns em crianças por exemplo ou repetições de longa distância que são esses componentes chamados de LSC LSC e LCC o LSC é sobretudo muito interessante ele é o Largest Strongly Connected Component ele se refere a parte do grafo em que todos os nós são mutuamente acessíveis e se você for pensar uma analogia seria quando você está num stand-up comedy que a pessoa te falou uma coisa aparentemente boba no início e que ela vai fala, 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 fala quando chega no final ela volta naquele assunto e quando ela faz essa conexão no final isso também as pessoas riem funciona também é o que a gente tem numa palestra quando você introduz alguma coisa e fala, fala, fala e volta naquele assunto então isso é muito importante para que o discurso faça sentido é uma maneira de wrap it up de fechar o assunto bom, a gente mediu um monte de coisas esse programa mede 14 atributos de grafo mas tem uma questão é que as pessoas além de a gente sabe que os esquizofrênicos são mais lacônicos e a gente sabe que os bipolares são mais verborrágicos mas além disso tem as diferenças individuais existem os esquizofrênicos mais verborrágicos existem os bipolares mais lacônicos as pessoas são diferentes então a gente precisava normalizar pelo número de palavras e a gente fez isso de uma maneira mais pedestre possível na minha opinião pegamos uma coisa que a gente faz cotidianamente na neurofisiologia de múltiplos eletrodos e aplicou para cá que é simplesmente fazer uma janela deslizante então faz um grafo de 30 palavras e calcula os números aí anda com essa janela um número X de palavras e calcula de novo e anda de novo e calcula de novo e assim você pode comparar um discurso de 3 mil palavras com um discurso de 30 palavras porque você vai olhar as médias bom quando a gente fez isso a gente percebeu que muitos atributos de grafo e sobretudo mais interesse para a gente o LSC são bastante diferentes entre os grupos então de fato os esquizofrênicos que vocês estão vendo ali tem digamos assim as recorrências de longa distância deles são mais curtas eles não contam uma história tão longa para voltar no assunto a gente viu que isso tem muita relação com sintomas sobretudo sintomas negativos eu não tenho tempo de mostrar mas existe uma relação bastante íntima com a sintomatologia negativa que é interessante porque são as coisas mais difíceis de medir quando um paciente está delirando está tendo alucinações são sintomas positivos ele te fala e você ah entendi mas e se ele está embotado se ele está quieto você não sabe se ele está deprimido você não sabe se ele está psicótico e é aí que esse teste pode ser mais interessante porém a gente ficou com uma pulga atrás da orelha será que o sonho é assim tão importante os freud falavam o sonho é o caminho real para o inconsciente a via régea para o inconsciente mas por que o sonho seria tão importante a gente resolveu fazer um segundo estudo pesquisando a diferença entre o relato de sonho uma imagem negativa simplesmente uma imagem de um acidente uma tragédia você olha e conta uma história ou uma imagem positiva então tentar ver se tem a ver com os afetos uma imagem neutra uma memória de ontem ou uma memória muito antiga que a gente falou bom, vai ver uma memória muito antiga é como um sonho porque você tem que reelaborar então a gente resolveu explorar um pouquinho e a gente também resolveu atacar um problema um pouco mais difícil porque o que eu mostrei para vocês anteriormente foi feito com pacientes cronificados pacientes que já estavam em tratamento há muitos anos e que vão na verdade mostrando apesar do tratamento como o professor Antônio Carlos falou o tratamento não funciona direito saiu agora uma revisão no Lancet Psychiatry comparando os 21 antidepressivos mais utilizados e o que eles viram é o seguinte olha, todos funcionam mas o tamanho do efeito é desse tamanho só funciona por dois meses e todo mundo toma por anos temos um problema então a gente resolveu pegar um caso bem mais real concreto uma pessoa entre 14 e 20 anos que aparece pela primeira vez no serviço no seu primeiro surto psicótico não tem uma história de tratamento muito longa não está cronificada mas por outro lado fica mais difícil separar quem é quem porque adolescentes também tem confabulação é o problema mais difícil e é o problema mais real por que é o problema mais real porque não adianta você fazer uma intervenção depois de 20 anos que a pessoa está experimentando surtos recorrentes é preciso intervir rapidamente no primeiro surto ou antes inclusive tem a questão do pródromo bom esse trabalho foi publicado ano passado ganhou ganhamos o prêmio SUS com esse trabalho e a gente realmente acredita que isso pode vir a ser um exame psiquiátrico cotidiano uma coisa que pode ser feita no laptop do médico a custo zero o que a gente viu eu vou fazer rapidamente que eu tenho muita coisa para contar a gente viu o seguinte primeiro o sonho é melhor mesmo Freud was on to something os sonhos ganham da imagem negativa ganham da imagem positiva e as outras não fazem diferença não são informativas por que o sonho é importante aí a gente tem toda uma discussão e aí começa a balançar as mãos porque a gente não sabe mas a gente hoje em dia a gente está pensando que o sonho o sonho é um objeto psicológico estritamente privado ele é feito das suas memórias mas quem fez foi você quando eu te conto o que eu fiz ontem eu vou te contar que eu almocei com o Luiz que eu almocei com o Yudeu eu vou contar interações com outras pessoas se eu for psicótico e eles não as minhas ações estão tamponadas pelas ações deles pelas interações imagino que aquele sujeito que matou 70 pessoas na Noruega numa bela manhã depois de explodir uma bomba na capital se você perguntar o que ele fez no dia anterior talvez ele eu fui ao shopping fiz umas compras umas coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte você não vai saber o que mas se ele fosse te contar o que ele estava sonhando eu acredito que você ia conseguir perceber claramente que aquele sujeito não era normal vejam aqui a gente está fazendo uma análise de grafos não semântica tem todo um mundo da análise semântica e a gente também trabalha com isso mas o que é interessante é que aqui a gente joga fora o significado das palavras então eu já não estou julgando se o que ele falou é estranho o que eu estou julgando não é o que ele falou estou julgando como ele falou e isso tem um lado ruim que você perde informação mas pode combinar no final mas tem um lado bom que você não tem um julgamento cultural sobre o assunto você está preocupado porque a pessoa também não é consciente de como ela fala então aqui você realmente captura alguma coisa essencial bom aí a gente resolveu fazer um pouquinho de brincar um pouquinho com os computadores bons que a gente tem hoje em dia então pegamos cada relato e embaralhamos eles mil vezes pega essas palavras e sorteia o acaso monta outro gráfico calcula de novo calcula de novo como que o relato original se relaciona com esses relatos aleatorizados e o que a gente viu é muito interessante aqui é um exemplo de um paciente esquizofrênico vamos lá um paciente esquizofrênico isso aqui é quase Karate Kid você tem que ter muita tranquilidade então o dado real é essa bolinha vermelha e o dado azul são todas as mil aleatorizações vocês veem que esse paciente ele cai bem no meio dos dados aleatórios ele é indistinguível do aleatório o bipolar já mais para a direita e o controle lá para a direita bem diferente quando a gente olha todos os sujeitos a gente vê que 64% dos pacientes psicóticos perdão dos pacientes esquizofrênicos tem falam com uma estrutura que é indistinguível do aleatório dentro de dois desvios padrão e apenas 30% dos bipolares e apenas 5% dos controles sim você é normal isso pode acontecer então o que é interessante é que aqui você começa a ter um critério que não depende da comparação com os outros depende da comparação dele com ele mesmo é uma coisa muito mais tem muito menos a mão do psiquiatra em cima disso quando a gente apresenta isso em ambientes de psiquiatria a distribuição é bimodal tem quem odeia e tem quem adora quem adora é quem fala puxa eu precisava muito de um exame porque a gente fica mudando a droga combinando as drogas e a gente na verdade não tem uma medida quantitativa do que está acontecendo é tudo baseado no feeling ontem o Jeff demonstrou aqui para degeneração macular o que foi que ele falou 60% é o agreement entre médicos e 65% é o agreement do cara com ele mesmo então é um problemão tem muito erro aqui aí tem evidentemente o outro lado da distribuição que diz olha que horror isso é muito ruim porque enfim é um computador dando diagnóstico isso é totalitário eu continuo acreditando que é mais totalitário alguns primatas dizerem para outro primata que ele está mal eu acho melhor ter um número bom enfim eu não sou médico bom então a gente a gente percebe que é possível medir sintomas psicóticos que estão associados com declínio cognitivo usando esse tipo de estratégia será que a gente pode fazer usar a mesma estratégia para medir o contrário quer dizer uma criança saudável que está em alfabetização e que mostra um grande ganho cognitivo será que ela mostra um aumento dos mesmos atributos de grafo que estão diminuindo na psicose esse foi um trabalho publicado em 2016 agora a gente tem várias outras coisas acontecendo eu vou sumarizar para vocês bom aqui a gente fez o seguinte procurou crianças de 6 a 8 anos e expôs elas pediu delas relatos verbais que a gente chamou aqui de short term memories na verdade são as mesmas reações a imagens positivas negativas e neutras de um banco de dados validados de imagens e portanto a memória de curto prazo eu te mostro uma imagem a gente peça para contar uma história agora ou memórias antigas inclusive de sonhos e fizemos testes de teoria da mente para saber porque a gente sabe bom todo mundo aqui está familiarizado com o conceito de teoria da mente? não teoria da mente é o seguinte eu tenho a teoria que você tem uma mente eu acho que o Luiz deve ter uma mente igual a minha ele tem fome fica irritado ele come fica mais tranquilo ele quando ele está triste ele fica com determinada expressão quando ele está alegre ele está com outra expressão isso significa o que? eu não sei se ele tem uma mente de fato ou se ele é uma inteligência artificial mas eu acho que ele então essa teoria de que o outro tem mente significa inclusive a capacidade de mentir uma criança de 4 anos ela não mente para você porque ela acha que você sabe o que ela sabe mas uma criança de 7 anos ela já consegue mentir legal para você o que é um sinal de saúde esse teste é verdade é verdade isso é verdade depois tem que aprender que não pode esse é um teste clássico a Sally e Anne então elas se encontram vamos lá aqui elas se encontram ela coloca uma coisa nessa bolsa e sai aí a Anne vai lá e muda de lugar e aí a Sally volta aí a pergunta é onde é que ela procura uma criança muito nova vai dizer que ela vai procurar no lugar onde está porque ela acha que todo mundo sabe de tudo enquanto que a criança mais velha fala não ela vai procurar onde estava enfim são testes padrão a gente também fez teste de QI porque a gente sabe que essas coisas estão relacionadas e aí a provinha Brasil que é leitura e matemática para saber qual é o digamos assim o desempenho acadêmico o meu escolástico da criança bom isso aqui é uma foto do meu filho aqui é só para vocês terem uma ideia qualitativa uma criança de baixo QI que tem pouca teoria da mente e que tem baixo desempenho acadêmico esse é um grafo que ela produz quando você pergunta para ela por exemplo me conte o seu sonho e uma criança inteligente com alto QI com alta teoria da mente e com bom desempenho você vê lá o grafo que ela produz você fala bom mas por que eu vou medir tudo isso se eu posso medir QI se eu posso medir teoria da mente bom primeiro porque não são a mesma coisa eu vou mostrar e segundo porque isso é muito mais rápido muito mais simples não precisa de um psicólogo com diploma de psicologia para aplicar o teste nada você vai lá e grava e em 5 minutos você tem o resultado bom isso aqui é para mostrar que existem correlações as correlações em neuroeducação nunca são muito altas então quando a gente vê alguma coisa significativa a gente fica feliz mas o que a gente está vendo aqui é que existe correlação significativa entre QI e essas medidas de grafo que a gente aqui número de nós repetições e a gente vê a mesma coisa com teoria da mente então será que são complementares ou será que são redundantes a gente também vê que essas medidas de conectividade o largest connected component e o largest strongly connected component também são proporcionais às habilidades de leitura inclusive quando medido seis meses antes então é uma coisa que talvez possa servir para prever o desempenho e poder fazer uma intervenção aí a gente fez uma análise de correlações parciais tentando ver o que explica o que então existe correlação entre QI teoria da mente e conectividade todos estão correlacionados com leitura com R² da ordem de .17 .18 então está explicando aí 15% um pouco mais da variância quando você corrige uma coisa pela outra então por exemplo se você corrige a relação de QI com leitura por teoria da mente desaparece quando você corrige a relação de teoria da mente com leitura por QI desaparece estão medindo a mesma coisa mas quando você corrige conectividade de grafos pelas outras elas não desaparecem então de fato parece ser uma coisa aqui essas aqui não desapareceram então parece que é uma coisa realmente complementar 5 minutos então está bom vamos lá bom gente eu vou passar bem rápido agora a gente está esse trabalho agora está em revisão a gente resolveu estudar isso em uma população um pouco maior 200 sujeitos entre 2 e 90 anos de idade e o que a gente viu é que diversos atributos de grafo tem uma saturação assintótica descrita por uma função exponencial que tem seu tempo característico dependendo do atributo pode ser muito cedo por exemplo uma criança com 1 ano na escola ela já para de fazer essas repetições de palavras que são características de uma criança pequena mas ela só com 13 anos de escola ela começa a ter ela começa a saturar a recorrência de longa duração os pacientes que são psicóticos não demonstram essas relações de maneira sólida é como se eles não tivessem um amadurecimento adequado desde o início não tem nada que seja significativo ali e para algumas coisas inclusive tem tem formas estranhas por exemplo a recorrência de curta duração a pessoa ficar repetindo a mesma palavra ou o mesmo par de palavras uma coisa que cai rapidamente quando começa a escolarização e que no psicótico se qualquer coisa aumenta a gente acredita que essa pesquisa que está sendo feita tanto na psiquiatria quanto na educação ela se caracteriza por uma mistura interessante que é a mistura de considerações de uso e considerações de curiosidade essa é uma ideia famosa do Stokes que é os quadrantes então ele diz se você tem uma consideração de uso alta mas não tem nenhuma consideração de curiosidade você está no quadrante de Edison Edison queria saber qual é a melhor lâmpada qual é o melhor filamento qual é a mais barata que dura mais não estava preocupado com a física daquilo ali diretamente já o Bohr estava interessado no átomo sem pensar na bomba sem pensar na energia nuclear ele estava interessado em saber como é que o átomo funcionava em consideração de curiosidade claro que depois teve aplicações mas na hora não tinha pelo menos me corrija se eu estiver errado o Pasteur não o Pasteur estava num quadrante mágico em que ao mesmo tempo que ele estava inventando a microbiologia moderna ele estava inventando uma indústria então a gente acredita que tanto a psiquiatria computacional quanto a eu não sei se esse nome é bom mas enfim a educação computacional estão ali porque ao mesmo tempo que você está resolvendo problemas concretos ou tentando resolver você também está querendo saber como as coisas funcionam por que as coisas são assim e aí eu trouxe para vocês vou usar só aqueles dois minutos do professor Antônio Carlos para fazer aqui sim um voo bem mais longe para fazer uma consideração totalmente baseada na curiosidade será que isso que a gente está vendo a nível ontogenético também tem uma uma correspondência cultural da história cultural e por que a gente teve essa ideia isso vem do trabalho fundamental do Carl Jaspers um filósofo publicou um livro muito importante na década de 50 The Origin and Goal of History e depois o Julian Jaynes em 74 com um livro maravilhoso que não está traduzido em português ainda que é The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Minds eu não posso não tenho em dois minutos como explicar em detalhes evidentemente mas o ponto aqui é o seguinte ambos sugerem que em algum momento entre 800 e 200 antes de Cristo um período que foi chamado pelo Jaspers era axial quando surgiram os monoteísmos quando surgiram na verdade os grandes sistemas filosóficos e religiosos que estão aqui até hoje a humanidade teve uma mudança profunda de mentalidade e o James foi mais longe e falou olha até a idade do bronze até mais ou menos a guerra de Troia o pessoal era psicótico ou seja o psicótico seria um fóssil de um passado recente recentíssimo alguma coisa que era muito adaptativa e que depois deixou de ser adaptativa e aí ele tem uma série de evidências circunstanciais a gente resolveu estudar isso então será que a gente consegue ver por exemplo o LSC que está reduzido nos psicóticos será que ele também está reduzido nos textos da Suméria do Egito então a gente foi lá e pegou 700 isso aqui é o que acontece quando o CNPq corta todo o dinheiro você começa a pegar dados da internet então a gente pegou 709 textos entre está 3 mil antes de Cristo mas não é verdade 2.500 antes de Cristo até 2010 de várias tradições diferentes e comparou e o que a gente percebeu é que de modo geral a dinâmica é muito semelhante a dinâmica que acontece entre uma criança da infância até a idade adulta ao longo da escolarização é o que mais ou menos a gente observa então por exemplo o LSC que cresce bastante na ontogênese ele também cresce aqui no registro cultural no registro literário com bastante clareza não tem muito tempo mas aqui é simplesmente uma janela deslizante promediando a cada 200 anos e fica muito claro que tem uma mudança abrupta entre o final da era do bronze e a era axial então aquilo que o Jaspers falou que parecia uma conjectura filosófica absolutamente improvável ou intestável do ponto de vista do Popper não é intestável a gente pode discutir que bom mas e daí o fato dele ter um LSC baixo não quer dizer que fossem psicóticos talvez fossem infantis mas tem alguma coisa aqui porque tem uma transição empírica está lá dá para ver aliás dá para ver no dado se você olhar aqui dá para ver sem promediar também você percebe que claramente aconteceu alguma coisa aqui aqui vocês estão vendo dados de grupo comparando sujeitos saudáveis em azul claro crianças em azul escuro adolescentes adultos sujeitos psicóticos adolescentes adultos e depois comparando com a literatura pré-axial que seria a literatura da idade do bronze com a literatura axial e pós-axial e o que vocês percebem é que crianças psicóticos e sumérios se parecem e adultos hoje em dia com educação com 13 anos de educação formal se parecem com Shakespeare com Dostoyevsky etc para mim isso é a coisa mais bonita isso aqui o que a gente está vendo é o LSC que é a recorrência de longa duração dividido pelo valor aleatorizado normalizado pelo valor aleatorizado e o RE que é a recorrência de curta duração também normalizado e aí os dados todos os livros plotados ali o que a gente percebe é que embora eu esteja plotando dois eixos que são apenas propriedades estruturais daqueles textos a gente reconstitui a flecha do tempo quer dizer a estrutura do texto na verdade está me dando informação sobre o tempo que passou porque os textos antigos estão do lado esquerdo e os textos novos estão todos do lado direito o que é interessante é que a distância se você pegar uma distância entre digamos o primeiro texto da humanidade instruções de Churupag 2500 a.C. e Platão a distância entre eles é gigantesca vai tipo daqui para aqui e o tempo é em torno de dois mil anos se você andar dois mil anos para frente digamos de Platão até Agualusa Michel Laube você vai ver que está tudo aqui está tudo comprimido aqui então na verdade o Platão muito mais o Platão a estrutura do texto do Platão é muito mais próxima de um adolescente de 15 anos do que do pessoal que veio 500 anos antes dele ou seja realmente parece que a era que se há é o momento do coming of age a adolescência da espécie bom isso tudo é muito especulativo mas eu queria trazer para vocês para mostrar como que a gente começou tentando resolver uma coisa prática e acabou numa coisa bastante abstrata bom as conclusões a análise de grafos nesse caso não semânticos provê informação muito útil quantitativa para diagnóstico psiquiátrico e também para fazer avaliação acadêmica a literatura antiga da idade do bronze é estruturalmente semelhante aos relatos verbais de crianças ou psicóticos tem toda uma discussão na psicanálise Melanie Klein Freud sobre exatamente os traços psicóticos que se vê na infância digamos assim são coisas normais também novamente normais existe uma transição empírica clara na estrutura dos textos em torno do início da era axial inclusive os tempos característicos quando a gente faz aquele feat muito legal não vou ter tempo de mostrar então assim a história da escrita parece recapitular os efeitos que a educação tem nos relatos verbais das crianças como se em 13 anos de escola você estivesse fazendo 4.500 anos de história para terminar nos meus últimos dois minutos eu queria lembrar o seguinte segundo a Unicef de 2015 a cada minuto morrem 11 crianças por causas associadas à pobreza essa aqui é uma foto tirada em 2005 a 100 metros do instituto de neurociências que eu dirigei na época depois a gente criou fez uma fissão e essas crianças hoje a gente trabalhou muito com elas elas estão bem a gente realmente trabalhou bastante com elas por alguns anos estão muito bem mas as outras crianças com quem a gente não trabalhou não estão porque todas vivem nessas condições eu não vou poder entrar em detalhes mas esse tipo de moradia e de falta de recursos leva a um déficit muito poderoso de alimentação exercício físico e sono e a interação dessas três coisas é fundamental para o aprendizado então a gente tem um mundo muito ruim que está ficando muito ruim e todo mundo acha que a escola vai resolver todo mundo não eu fui ao Irã o pessoal no Irã acha que a escola vai resolver se você vai aos Estados Unidos também o pessoal também acha os ateus acham os religiosos acham a esquerda acha a direita também diz que acha será que a escola tem alguma condição de resolver isso é muita responsabilidade para essa pobre dessa escola não vou nem falar de salário que talvez seja a coisa mais grave e se a gente esquecer a questão do salário e pensar só no formato do aprendizado a gente vai perceber que as escolas na verdade não mudaram muito desde a época das edubas sumérias que foram as primeiras escolas de escribas a educação é mais ou menos isso você senta lá copia fica gasta um tempo danado é uma coisa que demora muito tem muita psicologia mostrando que ninguém presta atenção numa aula de 50 minutos por isso que eu devia ter falado mesmo mas por que a gente continua fazendo igual por que a gente não muda então tem muito conservadorismo da nossa parte por outro lado já existem várias iniciativas das crianças terem por exemplo computadores cada uma tem a sua por exemplo no Uruguai toda criança tem o seu computador e isso é uma maneira de você fazer avaliação permanente você pode todo o tempo ter acesso a tudo que a criança produziu o tempo todo o Uruguai tem isso eles não sabem o que fazer com isso tem bons amigos lá e eles não conseguem lidar com os dados o governo também não libera os dados direito então eles tem um problema de big data lá mas eles tem os dados já estão nessa fase eu tenho publicado e falado sobre isso interagido com pessoas sobre isso e para sumarizar a ideia a ideia é o seguinte toda escola começa de manhã com a criança não muito satisfeita por que? porque ela preferia ter jogado futebol comido melhor dormido então esses déficits fisiológicos são o que caracteriza a chegada da criança na escola inclusive às vezes a criança de alta renda também o sono por exemplo não escolhe pega todo mundo a falta de sono então a proposta é que primeiro a escola tem que oferecer isso aqui quando a criança chega ela tem que ter as suas necessidades satisfeitas como dizia o velho Brizola antes de qualquer coisa não vai falar de pedagogia se não comeu se não dormiu e o exercício físico cada vez mais fica claro que ele entra na mesma questão não é uma coisa que tem que ficar para o final da grade que não tem relação tem relação interação íntima e sinérgica com os outros fatores e você oferecendo para a criança o que ela quiser ela vai ficar feliz se ela ficar feliz ela vai poder aprender aí você vai medir o aprendizado dela o máximo que você puder utilizando métodos quantitativos para tentar captar o momento em que ela tem o aha o insight que ela dá um salto cognitivo porque isso se a gente olhar para uma curva de aprendizado no livro texto é uma coisa super suave mas aquilo é uma média quando você olha a curva de aprendizado do indivíduo é dois passos para frente um passo para trás cai levanta então a questão é que assim como a medicina a educação também tem que ser personalizada tem que pegar o momento em que aquela criança sacou e as outras não e aí você fazer o que? se você consegue perceber isso por exemplo usando análise de grafo mas pode ser várias outras coisas aí sim você vai lá e fala ok faça um teste no computador para a gente gravar o seu desempenho se alimente e vá dormir para consolidar essa memória melhor e para isso a gente tem que tratar o problema entendendo a sinergia entre esses fatores e dando valor a autorregulação a gente já faz isso por exemplo para ir ao banheiro você não chega para criança e fala você só pode ir ao banheiro às 11 horas da manhã não vai ao banheiro na hora que precisa por que não pode ser assim com as outras coisas que são importantes para o aprendizado por que a escola tem que ser totalitária e ineficiente essa é uma discussão que a gente está abrindo e aí vem um conceito e eu queria terminar com esse conceito de educação ecológica em analogia com a agricultura ecológica se você tem um hectare lá de terra e você quer aumentar sua produção tem duas saídas principais a primeira vai aumentar os insumos então contrata mais gente contrata mais equipamento compra mais adubo aumenta o input para poder aumentar o output e tem uma outra que na verdade foi moda nos anos 60 e 70 mas vem de populações tradicionais que é o que? eu não aumento os insumos mas eu mudo eu mexo na informação então eu pego as galinhas tiro daqui coloco daqui os porcos eu levo para lá e vai manejando a informação com os mesmos insumos e no final tem um output melhor será que a gente não pode fazer a mesma coisa com a escola? será que em vez de você ter aulas muito longas e que o professor não tem tempo de se preparar direito porque tem que estar em sala de aula a gente não pode ter uma ciclagem mais fisiológica em que a criança entra na escola satisfaz a necessidade passa por uma aula curta carismática interessante aprendeu? então agora consolide vai dormir vai se alimentar faz a avaliação quantitativa e volta então as aulas podem durar 15 minutos o professor vai ter mais tempo a criança vai ter um aprendizado mais eficiente e a gente vai ter que pensar fora da caixa porque a escola claramente não está funcionando e não é só no Brasil é no mundo todo então a proposta é que para sair dessa situação a gente precisa fazer um olhar para a educação de uma maneira um pouco mais ampla usando a biologia que a gente já conhece eu queria agradecer isso não é a minha equipe isso é na verdade um monte de gente do instituto uma foto até mais antiga apoio de diferentes órgãos como eu falei a gente tem um projeto com a Beringer para fazer a gente agora está aplicando esse nosso método a uma amostra que a Beringer está mandando para a gente feita fora do país em torno de 2 mil sujeitos e com esse dinheiro por incrível que pareça que para eles é nada a gente consegue fazer todo o resto e evidentemente as fontes de dados que a gente utilizou obrigado eu poderia ficar aqui não sei vocês mas ouvindo aos três por mais uma meia hora uma hora mas eu convido então aos nossos três conferencistas para a gente ficar aqui mais uns 15 minutos invadindo um pouco o coffee break na verdade a gente começou mesmo uns 15 minutos atrasados então não estamos tão maus assim temos perguntas Elton membro afiliado de Belo Horizonte o FMG eu tenho pergunta para Alice e para o Siddhartha Alice o problema de diabetes tipo 2 que é associado à obesidade sempre foi considerado como um problema periférico e você conheceu os trabalhos parece que eles trazem insight de que o problema pode ser pancreático também entretanto parece que no paciente com diabetes do tipo 2 você tem até uma maior produção de insulina mas ela não faz efeito eu queria ver como você trata esses dados diante dos resultados que você obtém e outra coisa muito interessante é que junto com a obesidade você vem com a síndrome inflamatória e assim e inflamação às vezes está muito envolve muito mudança de mitocôndria eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso também então está funcionando eu acho Alice acho que eu vou recolher umas três perguntas que aí a gente eu tenho mais uma pergunta para o Siddhartha que é o seguinte sensacional seu trabalho achei muito impressionante e com relação eu achei muito interessante essa associação da evolução literária mas eu quero te perguntar se você já levou em consideração na evolução da literatura a evolução da técnica de conservação e de escrita porque assim uma coisa é você pegar aqueles pequenos fragmentos de barro e outra coisa é você pegar papel de alta qualidade ou pergaminhos que foram desenvolvidos muito mais tarde será que isso tem impacto nessa observação que você teve bom dia eu sou professora Fátima da Universidade Federal de Campina Grande na verdade eu não tenho perguntas eu quero apenas uma reflexão em conjunto quero parabenizar vocês por suas pesquisas juntamente com suas equipes e fiquei refletindo muito imaginando um futuro também com base nesse documento o qual eu parabenizo a academia e como disse a professora Débora doenças enfermidades que nos afetam tanto do corpo da alma e do espírito e fiquei observando o nosso caminho desde o primeiro dia do evento o quanto todas essas palestras e suas pesquisas e nós como professores aqui cientistas estamos bem coesos até o final da tarde onde iremos refletir sobre a nossa biodiversidade e os seus bens para a gente para toda a humanidade e fiquei refletindo muito sobre medicina preventiva e vejo e amplio a reflexão iniciada pelo professor Siddhartha sobre como tudo está coeso como tudo isso aqui tem a ver com a palestra do doutor Michael com a palestra da doutora Mariana Zucato economia desigualdade social a nossa visão antissistêmica de mundo um repensar a humanidade não é isso professor Siddhartha repensar e estamos aqui imaginando um futuro de modo particular um Brasil com uma medicina melhor com mais saúde com menos desigualdade social com mais justiça não é então eu fiquei me perguntando como nós acadêmicos podemos ir além deste documento porque temos como diz aqui no item 1 temos uma comunidade científica robusta e o quanto nós temos não é cérebros interessantes como os próprios senhores e suas pesquisas mas como criar mecanismos mecanismos e aí eu quero ouvir os senhores e as senhoras como nós podemos criar mecanismos mais eficazes para que possamos ultrapassar essas barreiras principalmente políticas sociais e econômicas eu muito obrigada obrigada professora pelos seus comentários passo aqui a palavra para o Luiz bom eu achei espetacular essa sessão é para o hipocondríaco isso é um prato cheio então não sei o que que eu faço se eu vou para o Japão se eu entro em uma restrição calórica e esses gráficos esse teste eu não quero fazer não se dá porque eu não sei o que vai dar entendeu eu posso descobrir coisas que eu não quero enfim então seriam várias perguntas eu acho que tem outras pessoas que querem perguntar eu vou fazer uma pergunta só eu quero perguntar para a Alicia um detalhe aí que você vai entender como interessado nos testes com camundongos a partir de que período da vida deles foi feito esse tipo de experimento e qual o efeito sobre o metabolismo desses camundongos que teria uma restrição calórica digamos mais tarde na vida deles é isso a sua pergunta é ainda dá tempo ainda dá tempo a pergunta gostaria de parabenizar um abraço e perguntar quando você fala de restrição calórica quando você coloca a questão das células-tronco que apesar de ter toda uma possibilidade de alterar não alteraram e quando você fala de coesão e de comportamento apesar de ser engenheira por 38 anos na academia hoje eu trabalho com a psicologia então eu estou perguntando a vocês que isso me angustiou como que a gente consegue propor programas ou caminhos para que o comportamento seja modificado como é que a gente faz sabendo disso tudo a pessoa sabe que tem que fazer redução calórica e não dá conta ela sabe que tem que é claro ninguém nem sabe isso tudo que você falou que a criança normalmente é psicótica e depois como que a gente consegue fazer com que aquele acúmulo de conhecimento as bolinhas vermelhinhas todas para o final como que a gente consegue fazer isso hoje nos mudar para que não tenha uma pesquisa como uma célula-tronco que na hora que a danada entra no nosso organismo a gente não deixa ela modificar o nosso comportamento é tão difícil que talvez a gente esteja impedindo que tenhamos melhores de fato se não sempre que a gente ouvisse isso a gente desse conta e acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão para propor Obrigada Então eu vou começar vou tentar ser bem sintética primeiro ponto sim diabetes tipo 2 é uma doença de resposta periférica à insulina isso é um problema real mas também tem uma modificação de secreção de insulina pancreática que é o que a gente está vendo eu queria chamar a atenção que a gente tem mais secreção de insulina com baixa glicose no soro do animal obeso então isso pode explicar os aumentos de níveis de insulina tem uma modificação do padrão tanto em alto quanto em baixa glicose a gente sabe muito pouco sobre isso ainda e o que eu acho interessante é que a gente agora tem a ferramenta para poder estudar mais e até ver quais que são as moléculas que estão nesse soro que estão levando a isso que pode também encaminhar para a gente poder modificar isso inflamação também é um interesse do laboratório a gente está inclusive olhando para a inflamação cerebral em diferentes dietas aqui a gente está olhando para ácidos graxos e gorduras etc é muito ligada com o metabolismo e hoje se sabe que a mitocôndria é um controlador inclusive da resposta inflamatória em várias células então o futuro do nosso laboratório está indo para lá pergunta do Luiz primeiro calma nós não somos camundongos e ratos ad libitum a gente não come o dia inteiro e a gente tem várias coisas interessantes para fazer que nem ver palestras aqui que não são só comer então se você tem um peso normal eu estou falando desses índices comuns índice de massa corpórea etc você já está em restrição calórica você não precisa restringir mais os nossos animais a gente restringe como adultos jovens a partir de dois meses por um tempo em que eles começam a chegar na meia-idade esses são os estudos que a gente faz mas tem estudos de outros grupos mostrando que mesmo restrição calórica mais tarde tem alguns benefícios então tem impacto mais para frente acho que eu vou dar para o Siddhartha que tem algumas perguntas para ele são duas a questão dos textos sua pergunta é ótima a gente não usou textos que são muito fragmentados e a gente usou um tamanho de janela que é compatível com que é menor do que os fragmentos tipicamente são que foi 30 palavras a gente na verdade fez um estudo paramétrico e viu que você consegue diferenciar muito bem usando janelas de 30, 50 palavras menos do que 30 vai caindo e quando começa a aumentar muito vai caindo também então tem um ponto ótimo e a gente está trabalhando nele e ele é compatível com os textos que sobreviveram mas certamente tem uma questão interessante aqui que diz respeito ao suporte se você está escrevendo em argila ou em pedra é muito diferente de escrever em papel e tem a ver com o alfabeto ou com os hierógrafos enfim com a escrita com o tipo de escrita e isso não é trivial porque aí sim a gente não sabe nem como parametrizar é um problema eu concordo que é um problema a gente fez também a gente fez tudo isso com o texto traduzido para o inglês e aí um dos revisores da nossa longa via cruzes pediu para a gente fazer com textos transliterados digamos assim no original embora usando o nosso alfabeto e fica ainda mais robusto o fenômeno na verdade aí fica mais ainda mas aí você fala bom mas aí eu não posso comparar com o inglês então nesse caso vale a pena trabalhar com a tradução a questão de como é que como é que ciência muda o mundo eu fico muito exasperado não vou nem falar do mundo eu fico exasperado de pensar que em 73 a gente tinha o PIB da China e tinha mais tecnologia e melhor educação do que a Coreia do Sul isso me deixa exasperado porque claramente a gente fez uma coisa errada e eles fizeram uma coisa certa por outro lado eu acho que a gente tem uma capacidade de mudança comportamental muito rápida hoje você não compra um chiclete sem passar por um computador hoje todo mundo usa celular hoje todo mundo usa rede social isso foi muito rápido não teve na escola não teve curso não teve nada as pessoas foram aprendendo umas das outras tem aquele experimento famoso do computador na favela da Índia lembram desse experimento não estou lembrando o nome do pesquisador que fez isso ele colocou um computador sem instrução nenhuma na favela e em cinco dias a molecada todo mundo já sabia usar então nesse sentido é auspicioso se a gente tiver soluções bacanas eu acho que a população é capaz de abraçar rapidamente eu só acho que do ponto de vista de a questão da prevenção que foi levantada ela é extremamente relevante eu acho que essa é uma das falhas que a gente atualmente tem talvez nos vários sistemas de saúde no mundo a questão da restrição calórica realmente o mundo se nós não fumarmos não bebermos e comermos muito pouco nossa saúde irá melhorar mas o mundo fica meio chato então eu acho que a melhor prevenção de todas é o exercício e há a gente falou pouco disso aqui hoje mas há provas em contexto de que o exercício opera milagres muito maiores do que a maioria das drogas que a indústria farmacêutica produz então eu acho que seria muito importante que campanhas educativas estimulando nossa população a fazer exercício fossem mais intensas e não quero deixar vocês com a ideia de que as terapias celulares não funcionam o que eu disse é que as terapias celulares com células tronco adultas até hoje não efetivamente disseram ao que vieram mas com as células pluripotentes eu acho que isso tem grande chance de funcionar só a última pergunta da Helena e aí a gente encerra rapidamente parabenizar a academia por essa hashtag imaginando o futuro foi fantástico e parabenizar os três eu queria um breve comentário do Antônio Carlos depois do Siddhartha me assustou aquele teu gráfico mostrando a eficiência dos medicamentos que não bate em nada com o que você vê nas bulas que vem porque os clinical trials se você olhar todos são maravilhosos lindos e a eficiência se embalta mesmo me chamou a atenção os monoclonais então e a outra coisa que eu queria que você comentasse é que me deixou também um pouco alerta como você mesmo disse a droga às vezes tem que ser metabolizada então o futuro vai ter que ser aquele sistema ou você acha que ainda dá para em cultura usando as IPS se ter uns dados iniciais e para o Siddhartha eu queria que você comentasse Siddhartha se também porque a gente não estava há 3 mil anos atrás e a gente sabe que a linguagem o número de palavras aumentou que as pessoas vão criando novos vocabulários quanto que isso poderia estar influenciando e para o negócio da escola onde cada um faz o que quer nós temos o exemplo de Summer Hill que mostrou claramente que infelizmente não funcionou então eu queria esse comentário e mais uma vez parabenizar a Débora e ao Luiz por essa brilhante reunião Helena a única coisa que eu posso te dizer é que eu tirei de uma fonte respeitável que aquilo é uma publicação na Nature é uma publicação na Nature sobre a eficiência dessas drogas que eu acho que aponta que a gente realmente precisa fazer uma medicina personalizada com relação a tua segunda pergunta eu acho que o modelo ideal vai ser do que a gente chama de humano num chip porque ainda que o efeito da droga possa ser diretamente num determinado tipo celular eu acho que é importante que essa droga seja metabolizada para a gente ver se os produtos do metabolismo podem não trazer algum efeito adverso então eu acho que o human nanotipo vai ser o caminho do futuro eu sei que o pessoal da Unicam do lá do laboratório nacional no CNPEN está fazendo e tem um grupo na COP trabalhando em conjunto com pessoas lá do CCS com a questão de microfluídica mas nada ainda muito avançado Helena acho que suas perguntas são muito boas eu não tive tempo foi muito rápido mas um dos gráficos que eu mostrei o primeiro que é nós é exatamente a diversidade lexical quando você olha os dados de ontogênese a diversidade lexical faz assim ela dá uma saturada dentro de uma janela de 30 palavras não é o léxico total é o número de palavras diferentes que a pessoa usou naquela janela mas quando você olha o registro literário a saturação é muito longa a saturação não aconteceu aplicando aquela equação lá a gente estima ela em 5 mil depois de Cristo e a saturação do tamanho do grafo é em 90 mil depois de Cristo o que é de certa maneira reconfortante que essa coisa está crescendo então o que você percebe é que enquanto a diversidade lexical está fazendo isso o LSC está fazendo isso e com aquela coisa abrupta então realmente um não parece explicar o outro embora eles tenham uma relação íntima a questão de Summer Hill eu achei interessante você falar eu não estou propondo uma escola desestruturada eu estou propondo uma outra reestruturação baseada em ciclos curtos que são sempre iniciados e terminados com sono exercício físico e alimentação e que tem acho que isso tudo aqui na verdade a gente poderia passar aqui algumas horas integrando tudo o que a gente falou porque tem a ver e tem a ver com a sua observação essas coisas de fato são integradas mas o que eu estou propondo que seja mais livre é apenas a autorregulação das necessidades fisiológicas uma criança que está dormindo em sala de aula hoje em dia ela é fortemente reprimida e eu acho que isso precisa acabar a criança que está dormindo precisa dormir a criança que está com fome precisa comer e a criança que está querendo fazer capoeira tem que fazer capoeira agora o resto não eu acho que tem que ter estrutura porque todo mundo que tem filho sabe que se tirar a estrutura a sua vida vira um inferno e da criança mais ainda gente eu agradeço muito a presença de todos eu quero uma salva de palmas que tchau que tchau Obrigado.